Música Oi, bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, a galera tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia Como sempre, rechadaço de informações Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotasso que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram E você, ó, que gosta de fazer apostas esportivas aí, eu super te recomendo a Bet7K A Bet7K é a grande aposta do momento Na Bet7K, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100 E o limite máximo de bônus aí são 1.200 reais Indicando, amigo, você ainda ganha 20 reais aí também pra poder tá fazendo as suas apostas Bet7K, parceira do canal Futebolassa O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Bom, galera, hoje o Vasco joga no final da noite aí no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta Tentando reencontrar aí o caminho das vitórias E hoje também é um dia importante pra mim, que além do jogo do Vasco, que é meu aniversário Então eu espero que o gigantão da colina me dê de presente aí no dia do meu aniversário E essa vitória que eu vou muito comemorar Mas eu não vou falar muito do jogo, não Vou deixar pra falar no próximo vídeo Vamos trazer alguns bastidores e algumas situações também importantes aqui Primeiro, o Egnaldo completa 18 anos de idade hoje Tem 4 jogos participando no time principal Foi muito bem na partida passada Teve uma penalidade não marcada nele Que irritou muito o Vasco Que inclusive oficiou a CBF O jogador agora tem mais uma concorrência Além do Raniel, chegou o Fábio Gomes Apesar que também o Egnaldo entra na ponta também Inclusive foi assim os dois primeiros jogos dele na equipe profissional Mas ele tem mais um ali pensando na posição de ofício Que é a que ele gosta de jogar Que é de camisa 9 Chegou o Fábio Gomes também Vamos ver como é que o Emílio Faro pretende usar O menino que vem atuando muito bem Desejar um feliz aniversário Ao meu parceiro aí Meu chará de data de aniversário Vamos colocar assim Que Deus abençoe o Egnaldo E ele possa fazer um ótimo jogo Beleza? Quem tá de volta e foi relacionado é Sarrafiore Hoje o Vasco não tem neném nem Carlos Palácio Então estamos carentes de meia O MT foi tirado da relação Que tá acertado com Santa Clara de Portugal E agora o único meia de ofício que nós vamos ter Na lista de relacionados é o Sarrafiore Acredito eu que ele deve começar No banco de reservas Pelo período imenso aí De inatividade Vou falar melhor do time titular No próximo vídeo Mas acho que não deve fugir disso Ou o Alex Teixeira vai atuar como 10 Ou quem pode começar ali é o Marlon Gomes Com o Matheus Barbosa E Andrei Fazenda ali a cabeça da área Lembrando que o Yuri também tá fora do jogo Beleza? Mas o que eu queria trazer pra vocês aqui é o seguinte A informação publicada pelos companheiros do Globo Os bastidores aí na justiça tá pegando fogo O Vasco já foi alvo de 21 ações Que tentam barrar a AGE Desde a confirmação da data Até a realização no domingo Da Assembleia Geral Extraordinária Que aprovou a venda de 70% do futebol O grupo da 777 O Vasco da Gama foi alvo de 21 ações No TJ do Rio Todas tentaram e ainda tentam Anular a validade da Assembleia Alegando supostas irregularidades No processo de transformação da SAP Segundo o advogado João Pedro Figueira Que representou o Vasco nas ações Até o momento O processo de venda do futebol do clube Segue e validou Liminares foram concedidas Mas todas foram derrubadas Após recursos Como se sabe Mais de 70% dos sócios Aptos a votarem pela transformação do Vasco Em sociedade anônima do futebol Votaram favoravelmente A proposta da 777 Então Temos aí bastidores Pegando fogo E acredito eu Que nenhuma decisão Vai ser dada contrária Às que já existem Não Eu acho que a AGE Foi Isso foi muito discutido Entre os jornalistas Que estavam presentes Domingo lá Pela quantidade expressiva De pessoas que foram votar Quase 5 mil pessoas Mais ou menos 90% do quadro social do Vasco E a margem de votação também Foi 79% Quase 80% Acho que dificilmente Algum juiz Vai dar Alguma causa contrária Beleza? Bom E agora vamos falar Dos nossos novos jogadores Ontem o Vasco apresentou O lateral direito Matheus Ribeiro E o atacante Bruno Tubarão Que inclusive Além dos dois O atacante Fábio Gomes E o PV Os quatro dos novos reforços Foram relacionados E viajaram para Campinas Primeiro Eu vou deixar com vocês O nosso novo lateral direito Matheus Ribeiro Comentando como foi A negociação com o Vasco A carência pela lateral direita Que o Curios Maltino tem Vai comentar As suas características E também Como está A sua ansiedade Para estrear E vai falar um pouco Da concorrência Pela lateral direita Com o Léo Matheus A minha negociação com o Vasco Foi muito rápida Aconteceu Começou na terça-feira E em seguida Já se solucionou E prontamente Eu aceitei E encarei esse desafio Que é muito importante Na minha carreira É muito importante Para a sequência E estou muito feliz Com essa oportunidade Em relação ao lateral direita Eu acompanho Conheço os jogadores Que aqui estavam Conheço o Léo também E já enfrentei ele Algumas vezes Sei da qualidade E do potencial Com certeza Está dando o melhor Para ajudar o Vasco E comigo não vai ser diferente Vou dar o meu máximo Para conseguir Entrar no ritmo Dos atletas Que vem fazendo Uma boa campanha Na Série B E dar o meu melhor Para atingir Nossos objetivos Considero um lateral dinâmico De bom passe De intensidade Boa chegada na frente Mas que também Se adapta Nas situações defensivas É claro que é muito fácil Falar aqui fora O resultado se mostra Dentro de campo depois Mas me considero Um lateral com essa característica Mais ofensiva E de boa chegada na frente A tentativa é a melhor possível Eu acho que só de estar chegando aqui Já gera uma emoção muito grande Vestir a camisa Num grande clube de futebol brasileiro Então a expectativa é a melhor possível Espero que se tiver oportunidade Eu já possa ajudar E demonstrar a minha qualidade Dentro de campo Em relação a minha posição Primeiro dizer o respeito Que eu tenho Por quem está jogando aqui Pelo Gabriel Que agora está fora E pelo Léo Eu acho que independente Da característica Independente da circunstância Eu tenho que dar sempre o melhor Dentro de campo No dia a dia E demonstrar esse respeito Trabalhando muito Para que quando tiver oportunidade Conseguir agregar Dentro desse grupo Que é maravilhoso Que também me recebeu muito bem Estou muito feliz E muito empolgado Com essa situação Bom galera Agora eu vou trazer para vocês O nosso novo atacante Bruno Tubarão Chegou a Ponte Preta Chegou a Red Bull Bragantino Ainda em 2018 Conseguiu acesso Com a equipe para a Série A Participou E foi peça muito importante Nesses últimos anos Da Red Bull E nessa temporada Perdeu um pouco de espaço O jogador Que é cria Aqui da Cabofrense Revelado no Rio de Janeiro Rodou por outras equipes menores Até chegar A Red Bull Bragantino A sua primeira camisa de peso É a do Vasco da Gama E eu vou trazer para vocês Aqui também As primeiras palavras De Bruno Tubarão Como um novo reforço do Vasco Ele vai comentar A alegria de ter se entrado Com o Vasco Que é a oportunidade Pela primeira vez Jogar no clube De camisa pesada Vai comentar As suas características Como está a expectativa Para estrear A concorrência também Pela ponta E também O porquê do apelido Tubarão Como é que surgiu Essa questão do apelido E para quem não sabe Ele comemora o gol Aqui fazendo Aquele gestozinho Do Tubarão Então com vocês Bruno Tubarão Novo ponta do Vasco É um prazer Vixar essa camisa Desse grande clube Muito feliz pela oportunidade Espero dar o meu melhor também Em busca dos objetivos Do clube De a gente conseguir Esse acesso E comecei aqui No Rio de Janeiro E hoje eu volto Muito mais experiente Muito mais motivado Assim É uma nova fase Da minha vida Espero dar o meu melhor Estou chegando para somar E muito feliz Por estar vestindo Essa camisa Desse grande clube Com uma torcida imensa Que está sempre Apoiando o time Então É só Só agradecer Minha característica Eu sou um jogador De lado de campo Em ponta Jogo pelas duas Beiradas do campo Me considero Bem ofensivo Gosto de Imprimir velocidade Pelas jogadas De lado De campo E também Consigo flutuar Bem pelo meio De campo A expectativa Melhores possíveis A Ponte Preta É uma equipe Que eu já enfrentei Bastante Quando eu estava Na outra equipe Então Eu sou um pouco Acostumado Já a jogar Contra a Ponte Lá no estádio E a expectativa Melhor possível De fazer um bom jogo De conseguir a vitória Fora de casa Que é importante E daí pra frente Pensar no próximo jogo Bom Acho que Com o Fábio Acho que ele é mais Centravante Atacante de área No meu caso Eu jogo mais Pelas laterais Como um ponta Mesmo Gosto de jogar Pelos dois lados Não vejo Diferença E Cara Estou chegando Para somar O grupo Desde que eu cheguei Fui muito bem recebido Já senti Que a energia De toda a galera É muito boa Por isso que está Buscando esse objetivo De voltar para a Série A E eu estou chegando Para somar Também estou com o mesmo objetivo De buscar esse acesso E quem sabe O título É um apelido de infância Mas Pela aparência Característica Que o rosto meio O nariz Para falar Mas é É mais um apelido De infância mesmo E eu gosto desse apelido Eu acho que É um nome que pega E Se Deus quiser Eu vou Corresponder E fazer uma comemoração Do tubarão E vamos Já tem um monte De animais O importante é Dinossauro É Mas o importante é Esse acesso aí Que estamos no mesmo objetivo A pessoa torcida cantando O tubarão vai te pegar Vou ficar feliz Vou ficar muito feliz Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês Nesse vídeo E logo mais aí Na parte da tarde Eu chego com mais informações Beleza? 1, 2, 3 Timo bolaço Tamo junto família A qualquer momento Digam em volta Tamo junto Valeu Fui Timo bolaço